Se você quer que eu te chamo de cachorra Socando, fodendo, fodendo e dançando Vai na cachorra, na cachorra, na cachorra De dia tu toma pica, de noite tu toma rola Se você quer que eu te chamo de cachorra Vai na cachorra, na cachorra Socando, fodendo, fodendo e dançando Socando, 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 dançando Vai na cachorra, na cachorra De dia tu toma pica, de noite tu toma rola De dia tu toma pica, de noite tu toma rola Se você quer que eu te chamo de cachorra Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Esses moleque é pesadão Esses moleque é pesadão Esses moleque é pesadão Então se liga aí novinha Se tu não conhece esses garotos É o quarteto da putaria É o quarteto da putaria